E galera, agora vamos pegar a água do pote com coco, olha a qualidade da água Henrique, mostra aí Henrique, olha aí gente, é limpinha, foi bem nesse copo aqui, esse copo aqui tava meio furado, ele pegou uma argila e tampou o buraco, ó, hum, e Henrique, a argila não tá segurando a água não, continua pingando aqui, ó, tu tá vendo? Vou beber logo antes que a água, a água derrame toda, hum, Henrique, água gostosa. Algumas peculiaridades aqui do interior do Maranhão, é, eu acho que tem em outros estados também, mas assim, eu conheço isso aqui no estado do Maranhão, que é o estado onde eu nasci. Alguém, alguém sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é uma armadilha pra pegar tatu, é lógico que as pessoas que moram na cidade não vão utilizar isso aqui pra pegar o tatuzinho, mas as pessoas que são do interior aqui, que não tem, é, que não tem muita fonte de renda, né, eles utilizam da natureza pra sobreviver, e aí eles, é, pegam os animais pra sua própria, é, pra sua própria, resumindo, pra comer, né, é, parecido com índio, né, índio não caça e pesca, então as pessoas aqui do interior também costumam fazer isso pra sua própria, é, subsistência. Isso aqui se chama jiqui, aqui ó, se chama cofo, isso aqui é feito com a palha do, do, da palmeira do, do coco babassu, é, expõe, é, expõe pra, acho que pra secar e faz o, o cofo. Às vezes nem, 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 nem coloca a palha pra secar, já faz com ela verde mesmo, e seca depois de feito, se chama cofo, é uma espécie de, como se fosse um saco, né, pra carregar, ah, carregar essas coisas. Pra apanhar arroz. Apanhar arroz, Dona Lu? É. Quebrar coco, é isso aí. Isso aqui, ó, quem, 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 quem sabe o que que é isso aqui, quem, quem conhece isso aqui, ó? Isso aqui se chama, qual que é o nome disso aqui, Henrique? Não sei. Não sabe não? Parece que não é maranhense, rapaz, não é maranhense, não? Mas o Henrique não é maranhense mesmo, não, Henrique é do Goiás. É quiabo, macho. Quiabo, galera. Ah, deixa eu mostrar o fruto. Aqui, galera, o fruto do quiabo, ó. Esse é o fruto do quiabo. Aí, se coloca dentro do feijão, né, pra dar um gostinho, né, um sabor no, no feijão. Eu acho que a galera maranhense aí que mora nos, nos outros estados aí, São Paulo, Rio de Janeiro, vão se recordar disso aqui. Até a folha, né, pega a folha molinha e bota dentro do feijão. Come até a folha? A folha. Quando não tem o quiabo, come a folha. Come a folha. Rapaz, é, a folha, a folha eu nunca comi não, mas o quiabo eu já provei. É bom, é bom, é bom. Isso aqui, ó, vocês sabem o que é isso aqui, ó? Isso aqui parece cana. Parece cana, mas não é cana, não. Isso aqui é... Isso se chama taboca. É como se fosse um parente do bambu. É, bambu, acho que vocês conhecem, né? Isso aqui se chama taboca. Eles utilizam as tabocas para fazer... É, jacar. É... Bom, eu acho que vocês não vão saber o que é jacar também. Jacar é uma espécie de caixa, né? Uma caixa... Uma caixa artesanal. É... Interessante, viu? Isso aqui, alguém conhece? Essa árvore aqui se chama... O fruto que essa árvore... É... O que? É o fruto? Não, a fruta dela é pitomba. Deixa eu tentar mostrar uma ali, ó. Aquela ali está seca, não está... Essa ali é pitomba do ano passado. Mas quando ela está... É pitomba, né? Então o fruto se chama pitomba. E a árvore se chama pitombeira, eu pressuponho. Pitombeira. E galera, olha a casa aqui, ó. Olha, eu vou mostrar para vocês a casa. As casas predominantes aqui no... No interior do Maranhão. Ó, olha como é que são as casas. Essa aqui ainda está moderna, porque ela tem telha. Geralmente eles usam as folhas da palmeira para... Para colocar em cima para servir como telhada, né? Mas é que essa aqui já está moderna. Eles colocaram telha. E olha que interessante isso aqui também, ó. Isso aqui acho que vocês não vão... Acho que até os próprios maranhenses que moram aí em São Paulo, Rio de Janeiro, nos... Nos Estados Unidos, acho que não vão lembrar disso aqui. É, isso aqui se chama... Guabiraba. É como se fosse um... Guabiraba. Tu já tinha ouvido isso falar? É. Guabiraba. Isso aqui, Henrique, é como se fosse um parente da jabuticaba. Tu conhece jabuticaba? Conhece jabuticaba? Já comeu? Já comeu. Pois é. Isso aqui é como se fosse um parente da jabuticaba. Mas jabuticaba é uma árvore meio que já domesticada, né? Isso aqui, essa árvore, ela não é domesticada. Só tem na floresta braba aqui para o interior. Ó, o coco babassu, galera, que eu falei para vocês, ó. Aquele ali, ó. O coqueiro do babassu. Aquele ali que é o coqueiro. Que dá o fruto babassu. Galera, outra coisa aqui, ó. Legal. Que... Costuma ser predominante aqui na região do Maranhão. É aquela... Aquele outro coqueiro ali, ó. Tem vários tipos de coqueiro. Aquela palmeira ali, ela... O fruto dela se chama macaúba. Não tem como mostrar macaúba porque... Tá novo ainda, esse... Essa palmeira aqui. Os frutos não nasceram ainda, mas... Aí está. Se chama... Se chama... O fruto se chama macaúba. Esse aqui... Esse aqui se chama... Urucum. Os índios usam isso aqui, ó. Para fazer... Ele tem uma tinta avermelhada. E os índios usam para... Se pintar. Estão conseguindo ver. Esse aqui está... Esse fruto está verde. Mas ele... Quando ele está maduro, ele tem um... Uma sementezinha dentro e ela solta uma tinta. E outras pessoas usam como tempero também. Isso aqui é como se fosse um... Coloral aí da vida que o pessoal usa para dar cor no frango, né? No arroz. Se chama... Se chama... Urucum. E... Isso aqui se chama canteiro, ó. É a horta, né? Da... Da... Das pessoas. Ó... Ih... Vixe! Nossa, a galinha me assustou. O que você está fazendo aí, galinha? Nossa, você quer um bicho, um trem, uma cobra. Ó, tem uma galinha aqui, bô. A galinha está chocando aqui. É... Mas isso aqui é um canteiro, galera. Isso aqui é uma cebolinha, ó. Que o pessoal usa para colocar na comida também, para dar gosto, para dar cheiro. É... É isso. É um canteiro como se fosse uma hortinha aqui, né? Das pessoas. Isso aqui, cara, eles... É... Usam muito para colocar na mistura ali do... Do arroz com feijão. É... Abóbora. E o dono dessa casa aqui tem... Abóbora para muitos meses. Olha o tanto. Cara, esse aqui é muito gostoso. É... É uma fruta mais ou menos comum aí, né? Eu acredito que a galera do Rio de Janeiro aí, né? Do São Paulo, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, em todos os outros estados aí do Brasil, devam conhecer. Alguns conhecem como outro nome, né? Henrique, você sabe o que é esse? Como é que é o nome disso aqui, ó? Banco, né? É, se chama banco, né? O nome tradicional é banco, mas aqui no Aranhão ele chama de tamburete. 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 Tu sabe isso? O que é isso aqui? Essa parte de cima aqui, ó? Do que é que é feita? Essa parte de cima? Isso aqui... Madeira. Essa aqui é madeira. Perfeito. É, mas esse couro aqui, ó, você sabe do que é esse couro, não? Não. Sabe, não? Isso aí é de vaca, eles matam a vaca, tiram a carne e põem o couro pra secar. E depois de seco, eles usam pra fazer tamburete, ó. Olha que interessante. Vou colocar aqui, né? Claro, pro pessoal ver, ó. Olha aí, Henrique, ó. Tamburete. Olha que interessante. Tamburete. Galera, isso aqui é interessante demais. Aqui tem umas, no mínimo, umas três coisas aqui, ó, que é típico aqui da região do Maranhão, do interior do Maranhão. Ó, primeiro, vamos começar por isso aqui, ó. Isso aqui, vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui se chama pote. Isso aqui é um recipiente que eles utilizam pra armazenar água, né? E a água daqui é fria, cara. Que legal. Isso aqui, ó, se chama... Esqueci. Isso aqui se chama coco. É como se fosse uma concha. Aquelas conchas que você usa pra pegar caldo, né? Só que isso aqui serve pra pegar a água de dentro do pote. E esse... E essa... Esse aqui, ó. Esse negócio que segura todo... Esse recipiente... Coco, pote, copo e tudo mais. Se chama bileira. 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 Se chama bileira. 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 É... Muito legal, muito interessante. É... E as casas... Isso aqui, ó, não é tijolo. É uma espécie de... É um tipo de tijolo, mas eles chamam de adobo. É feito de forma artesanal. É... É conhecido como adobo. E a casa é feita toda de adobo. Olha. Toda de adobo. Que interessante. A água aqui é da Cacimba. Eu não sei se a galera conhece o que é Cacimba. Cacimba é como se fosse uma... É um buraco que o pessoal cava com a mão mesmo. Cava até chegar na água e... E aí depois que chega na água, ela começa a... A minar ali, o... A Cacimba começa a minar e armazenar água e é dali onde o pessoal utiliza a água para... Para... Dali onde o pessoal pega a água para utilizar para fazer comida, para beber, para tomar banho, etc. É isso. Algumas peculiaridades do Maranhão. Galera, mais uma peculiaridade do Maranhão. Henrique, Henrique, essa aqui você não conhece? Estilingue. Ah, mentira. Mas nós não chamamos de estilingue, não. A gente, os Maranhenses, chamam isso aqui de baladeira. De baladeira, é. Galera, isso aqui... Cara, isso aqui fez muita parte da minha infância. Baladeira. Eu utilizava isso aqui para jogar pedra. Vou mostrar para vocês como é que usa a baladeira. Você pega a pedra, galera. Mostra aqui de perto, Henrique. Está filmando, né? Estou. Aqui, você pega a pedra. Coloca aqui. Aqui nessa parte do estilingue. Coloca aqui, segura. Pega. Estica. Mostra, Henrique. Mostra. Eu vou jogar aqui no carro. Não. No carro, não. Olha lá, Henrique. Mostra onde a pedra vai bater. Está vendo aquela... Sim. Mata ali, olha. Fio lá naquele mato que a galera vai ver a pedra batendo lá. Olha aí, ó. É, meu filho. Era bom isso aqui, rapaz. Acertava em tudo que eu queria. Isso aqui é como se fosse uma arma, galera. Pegar uma pedra e jogar em algum... Em algum animal. E acertar em alguma parte de tal. Por exemplo, na testa, você derruba um animal. Isso aqui, ó. Isso aqui se chama machado. Isso aqui eles utilizam para cortar madeira, mas também para quebrar a coco. Eu vou ver se eu encontro um coco babassu e mostrar para vocês. Já falei tanto do coco, né? Já mostrei o coco... A palmeira que dá o coco babassu. Mas não mostrei ainda o coco em si, o coco babassu em si. Eu vou mostrar depois para vocês o coco babassu quando eu encontrar. Chiquinha, isso aqui você conhece, Chiquinha? Chiquinha, isso aqui eu conheço muito bem. Chiquinha, eu já apanhei muito. Isso aqui é um chicote, Henrique. Você sabe para que isso aqui serve? É chicote, papapá. Chiquinha, ele vai dar um chicote, chicote. Quer que eu te mostre para que isso aqui serve? O Henrique, isso aqui é um couro de um boi. É um couro de um boi. Ele põe isso aqui para curtir. Rapaz, mas isso aqui dói. Já levei muitas tacas disso aqui, muitas surras disso aqui. Sem merecer. Não, eu mereci, eu mereci. Dessa vez, eu apresento para vocês um pilão. Isso aqui é para tirar a casca do arroz, para moer milho também, enfim. E deixa eu ver o que mais aqui. Pisacorante também, né? Urucum. Olha que interessante. Tem um tanquinho aqui, tem uns peixinhos. Não sei se vocês conseguem ver uns peixinhos. Esse peixinho é para limpar o tanque, né? E ver os cabelos de prego, né? E são bonitinhos, rapaz, esses peixes. Olha aí. Isso aqui, ó, é um abano. Para abanar fogo, ó. Aí embaixo? Aí embaixo? É aqui, ó. Abana aqui, ó. Sai o vapor, o vento aqui e acende o fogareiro aqui, o negócio aqui. E o carvão que eles usam, geralmente, é de casca e de coco babassu. Ou seja, eles aproveitam de pau também. Deixa eu ver se tem carvão aqui. Tem carvão. Aqui, ó, tem carvão. Aqui é de coco, né, babassu? Galera, olha que interessante. Olha aqui a casca do coco aqui, ó. Eles usam para fazer carvão. O interessante é que eles usam a castanha do coco, a amêndoa do coco, né? Eles usam a paia do coqueiro e usam a casca do coco também para fazer carvão. Eles aproveitam tudo. Pega esse carvão, joga aqui dentro e, ó, abana aqui, ó. Esse processo aqui, ó, esse movimento a gente chama de abanar. Porque isso é um abano, né? Então isso aqui é abanar. E aí o fogo vai e fica todo vapor. Muito interessante. Galera, isso aqui é uma máquina. Máquina de plantar arroz. Olha que interessante. Vou mostrar para vocês como é que faz. Já plantei muito arroz, moço. Plantava arroz que quando eu ia colher, colher era de toneladas e toneladas. Agora você acredita se você quiser. Ó, eu não, mas o meu pai, meu pai plantava muito. O que você está fazendo aí, nega? Torrando arroz. Torrando arroz? É fácil, né? É fácil, né, Leandro? O que? Bola a panela aí e dizem que está torrando. Se não está torrando, gosta de mim. Está torrando e eu. Vem torrar agora só para fazer o vídeo, foi? Ai, está bom. Eu tirei da palha o arroz, soprei tudinho. Eu estou aqui para torrar comendo a broca. Você que vem torrar, capaz de torrar o arroz. Na hora que tiver torradinho, todo mundo quer. Todo mundo quer. Vai pisar eles. Não, não fazia fácil. Agora eu quero saber. É só o rabo, você entra aí, cadê? Você tem tudo. Ela pode estar bichinho desse telefone na mão. 24 horas, mulher. Está pior que é menino. Está trabalhando, nega. Nossa senhora. Ela sai do trabalho, mas o trabalho dela não sai dela. Olha só todo mundo. Trabalhando não, saiu no Tik Tok. No Tik Tok. Agora vamos falar das plantas. Continuar falando das plantas, né? Que eu já falei sobre algumas. Essa aqui eles chamam de espada de São Jorge. Mas eu acho que esse negócio aqui não é uma coisa que tem só aqui no Maranhão. Não, acho que em outros lugares aí tem. Espada de São Jorge. Porque ela até realmente parece com espada, né? É isso. Espada de São Jorge. Isso aqui é feijão. Ele está pequenininho. Não dá para... Você conhece também, feijão? Não dá para ter uma noção ainda exata, né? Aquele está pequenininho. Está um brotinho. Mas isso é feijão. Então isso aqui se chama Kibane. Serve para... É... Para... Assoprar arroz, farinha. Aqui, ó. Interessante demais, viu? É um recipiente que serve aí para separar o arroz bom do arroz ruim. Tirar alguma areia, alguma pedrinha, alguma coisa. Muito interessante, viu? Se chama Kibane. Olha isso aqui. É... Ó, você lembra da palha do coqueiro que eu falei que eles usavam para cobrir as casas? Olha aí, ó. Tem uma casinha aqui, ó. Com a palha do coqueiro. É... Gente, ó. Isso aqui é interessante. Olha isso. Isso aqui, cara, é para assar bolo. Na época das... Das Semana Santa, Festas Juninas. Eles usam isso aqui, ó. Para assar bolo. Coloca... Rapaz, isso aqui dá um calor tremendo. Eles colocam lenha ali dentro, ó. Esperam o forno esquentar. Meu amigo, ele joga o bolo aqui. Mas assa que é uma beleza. Ah, isso aqui também é interessante, ó. Vocês sabem o que é isso aqui, ó? Isso aqui... Isso aqui você não conhece? Não, não é possível. Isso aqui... Eles chamam de rodo. Rodo de... Rodo de... Rodo de... Mas não é de puxar a água da casa, não. Limpar a casa, não. Isso aqui é rodo de puxar... Fazer farinha. Fazer farinha. Farinha de mandioca. Eles usam isso aqui para ficar mexendo a farinha e não deixar ela queimar. Essa palha aqui, ó. A palha do coqueiro que eles usam para fazer o telhado da casa. Ah, vou mostrar o coco ali, ó. Achei um coco. Vou mostrar para vocês o coco babassu. Ó, aqui está o coqueiro, a palmeira do coco babassu. E aqui está o coco babassu. Olha, Henrique. O coco babassu é isso aí, macho. Você conhece já? Aonde você viu o coco babassu? Ué, nos dias que minha avó foi quebrar coco e minha gumbugala... Ah, entendi. Mas aqui no Maranhão ou no Goiás? No Maranhão. No Maranhão. Ah, você já viu aqui no Maranhão uma vez, né? Já. Ah, já. Oi, galera. Isso aqui é o coco babassu. Eles pegam isso aí, ó. Sabe aquele machado que eu mostrei agora há pouco? Eles pegam isso aí e eles partem ele com aquele machado. Aí dentro desse coco tem uma castanha. Eles utilizam para fazer azeite, para fazer leite, óleo. Um monte de coisa. Comer mesmo, comer ele cru. Cara, é uma fonte de vitamina impressionante que tem dentro desse coquinho aí, ó. A castanha dele, a amêndoa dele é impressionante. É muito rica. Olha o tamanho do menino que está cortando, ó. O carro de banana. Ó, ele é de cutela. Mostra o facão aí, Pedro. João, olha o facão. Olha lá, olha lá. Que banana é essa, Madrinha? Que banana é essa? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Continue conosco aí, acompanhando essas aventuras do Léo pedalando pelo mundo. Essas peculiaridades aí dessas regiões, vocês só encontram aqui no canal Léo pedalando pelo mundo. Não se esqueçam de se inscrever, seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar esses vídeos com os seus amigos. Para que assim o nosso canal continue a crescer, eu continuo entusiasmado a estar continuando a fazer vídeo para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.